O Presidente da República está de malas feitas para Guiné-Bissau, onde efetou a sua primeira visita oficial a partir desta sexta-feira até domingo. De acordo com o comunicado da Presidência, a visita tem por objetivo a consolidação das relações positivas com esse país irmão, sendo esta uma oportunidade para abordar com o seu homólogo guiniense, o Maru Sissoko Embalou, as principais questões das relações bilaterais, bem como da nossa sub-região. Temas que serão abordados num tete-a-tete entre os dois chefes de Estado e numa reunião alargada entre as delegações dos dois países, lembrando que a Guiné-Bissau tem neste momento a Presidência em exercício da CDAO. Do programa de visita constam ainda encontros com o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian e também com as direções de partidos políticos, para além de visitas a obras emblemáticas e empreendimentos empresariais na Guiné-Bissau. No dia 24, José Maria Neves seguirá para a capital senegalesa, Dakar, onde irá participar na 8ª edição do Fórum Internacional de Dakar sobre o Paz e Segurança em África. Nesse evento, Neves fará uma comunicação enquadrada no tema África, a prova dos choques exógenos, desafios de estabilidade e soberania.